Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foundry no segundo episódio aí da nossa série que eu tô meio que dando uma apresentada aí no jogo para vocês né no primeiro episódio vai que pôr do sol que nascer do sol bonito olha aí que beleza temos aqui a visualização total da nossa fábrica gigantesca né que conta com duas fundições e dois baús armazenando os produtos né ó bonito né mano tá legalzinho tá bacana ao céu aí ó ó lá crepúsculo e tudo que é possível não é que é possível quando entardece né Alvorada né Alvorada é bom vamos lá esse episódio aqui vamos tentar aí destrinchar a parte da pesquisa né tentar automatizar aí o mínimo possível né a parte da pesquisa e já apresentar para vocês como é feita a pesquisa no jogo né é a árvore de pesquisa já é bem extensa né eu fiquei impressionado inclusive com o tamanho da árvore de pesquisa do jogo e eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora né eu não cheguei a mostrar o mapa mais ou menos para vocês né mas o como eu falei no episódio passado né o mapa do jogo ele é procedural e infinito né então tipo você pode sair andando aqui e a reta mano tecnicamente aí para sempre né mas beleza vamos lá vamos para pesquisa tá por enquanto ainda não tem nenhum tipo de dano no jogo tá então tipo se eu pular daqui cair lá embaixo não tomo dano tá até mesmo que eu sou um robô né não sei depois se vai ter algum tipo de mecânica nesse sentido mas por enquanto ainda não tem né eu já tenho ali 1300 barras ali é está amanhecendo e aqui eu tenho mais um pouquinho de placas né tá tudo funcionando tá tudo ok vamos lá que que eu preciso fazer agora para continuar o jogo pede que eu construa um laboratório de pesquisa aí se eu apertar aqui a minha teclinha que se né que a é a minha tecla de criação aqui no final aqui eu tenho construções tá eu não cheguei a mostrar no episódio passado mas aqui você cria estruturas né que foram as que a gente criou no episódio passado aqui a gente cria componentes tá aqui a gente cria os objetos portáteis né que a gente utiliza diretamente fios né a própria broca nossa depois a gente tem uma arma laser né para mineração tudo fica aqui nesses materiais portáteis né aqui aba de metalurgia não lembro se no episódio passado eu falei mas acho que eu falei sim que a parte de metalurgia não é possível fazer nada na mão tá pelo menos por enquanto não é possível fazer nada na mão tá e aqui a última parte a parte de construções que na verdade deveria ser uma aba só para pesquisa porque por enquanto eu só vi aqui somente o laboratório de pesquisa não sei se mais para frente tem alguma coisa mas aqui a gente libera o laboratório de pesquisa um tá ele para construir ele ali né para desenvolver ele ali eu preciso de 40 placas de de xenoferro e 20 peças de mecânicas né 20 peças mecânicas e aí depois que ele tiver pronto ele forma se existe ali o o o building site né o o a parte de construção ali a área de construção e aí a gente tem que entregar aquele restante de materiais ali ó ele mostra ali que assim que eu terminar né ele libera ali para gente o o pacote de ciência nível 1 né e a energia de alta tensão tá mas para terminar a construção dele precisamos de 200 placas de xenoferro né sem partes mecânicas e sem bobinas de de fio tá então vamos lá vamos começar aqui eu posso simplesmente botar para fabricar ele aqui ó ele já utiliza os materiais que estavam na minha mão e ele tá fabricando ali tudo que é necessário para poder criar né que as partes mecânicas ali que tava faltando né que não são partes são peças na verdade né e aí ele tá fabricando agora o laboratório eu preciso definir aqui um lugar legal para colocar o problema que eu saí no meio da floresta deixa eu dar uma olhada aqui em volta eu tenho um deserto aqui ao lado aqui ó os desertos são bons para construir porque eles têm uma área livre é para cá o deserto é para cá eles têm uma área livre interessante só que a minha parte ali que eu tô pegando material tá para cá eu tô separando ali meus baús ali eu tô guardando minhas coisas para gente poder gravar essa série tá vendo a área do deserto ela tem um pouco mais de espaço superior tá então eu tô pensando em trazer para cá e aí eu vou livrando essa área aqui no meio do caminho é ficar cavando aqui é cavando não né tirando as árvores do caminho ao saco na verdade sabe que eu vou fazer eu vou ir lá para perto do xeno ferro e vou definir uma altura lá xeno ferro não do tecno ó eu acho que essa altura aqui tá boa acho que eu vou trabalhar nessa altura aqui mais ou menos depois qualquer coisa eu mudo tá então é o laboratório de pesquisa diretamente puxar para cá para baixo aqui ele não precisa é de fundação tá então se eu quiser construir ele nessa altura aqui por exemplo aqui eu posso apertar o botão aqui ele já fica disponível só que eu não vou conseguir alcançar ele então o que eu vou fazer como eu vou ter que fazer umas fábricas para colocar é para trazer o material para para fazer a pesquisa eu vou definir uma altura deixa eu ver aqui ó acho que aqui tá bom essa altura aqui acho que tá bom então vou a partir dessa altura que eu vou trabalhar então vou fazer uma plataforma aqui ó mais ou menos assim tá não é por causa do deixa eu tirar essas árvores do caminho não é por causa do do laboratório de pesquisa tá que eu tô fazendo a a fundação eu tô fazendo por causa do que eu vou precisar para construir em cima dele tá então vou pegar mais ou menos eu vou construir nessas duas direções né para lá e para lá tá deixa eu só tirar aqui essas áreas aqui do caminho que elas estavam me atrapalhando fechar aqui fecha aqui e fecha aqui certo então vou fazer o laboratório que eu vou pegar daqui daqui para cá e daqui para cá vou fazer o laboratório mais ou menos aqui acho que aqui ó vou colocar o laboratório aqui ó tá ali ele tá mostrando ali ó é aonde vão ser os carregadores tá o o laboratório é carregado pela parte de trás então essa aqui é a parte de trás do meu laboratório de ficar um pouquinho mais para trás aqui eu vou colocar no modo livre aqui se eu consigo colocar ele aqui em cima ou ele não tá deixando o bagulho é grande mesmo tá o laboratório é grandão vou tentar pôr ele aqui ó aí aqui ele vai deixar eu vou botar no modo livre aqui apertando x e os carregadores eles vão ficar ali atrás então altura ó aqui mais ou menos ó aqui ó ela ficou certinho em cima da da plataforma deixa eu ver aqui ó ela ficou certinho aqui então aqui nessa parte aqui eu tenho que fazer a entrega dos materiais na frente dele eu preciso entregar 200 chapas de xeno ferro né é sem peças mecânicas e sem bobinas de fio beleza deixa eu pegar o material ali bom eu já tenho os materiais aqui na mão suficiente para fazer o trabalho só que tem um detalhe é se vocês repararem ele pediu lá duas coisas uma uma dessas coisas são as peças mecânicas aqui e a outra é a bobina reparem que para produzir cada um deles eu preciso de um dos materiais que eu já tenho produzidos então eu tenho duas opções aqui ou eu posso fazer esses materiais na mão tá vendo cada um ali vai demorar 0.5 segundos né meio segundo para produzir na mão daí eu preciso se não me engano de sem desse e esse aqui é e ele produz é um por vez né e esse aqui também ó ele mas só que ele produz dois por vez tá o fio e ele 0.5 segundos só que de qualquer maneira eu vou começar a precisar desses produtos tá então é claro né que é um jogo de fábrica então você tem a sua montadora para começar a produzir essas peças então que eu vou fazer eu vou começar a separar esses produtos para ficar disponível já para mim então aproveitando aqui essa área aqui aqui ó vou esticar aqui a área de construção ó pegar a partir daqui ó vamos puxar área de construção para cá certo aqui esquemão de sempre então eu vou puxar o material daqui de dentro certo e depois vou mandar para cá para dentro dessa outra construção que eu vou por aqui ó certo qualquer construção que vai aqui a construção é isso aqui ó é o assembler né que vai ser a montadora depois da tradução aí ela fica aqui nessa parte aqui para construir elas são 10 seno ferro né 10 peças mecânicas e 10 e 5 componentes eletrônicos tá então já tem aqui umas 23 já fabricadas né para facilitar puxa para cá e aqui ela já vai aqui ó e pimba tá então o que que tá acontecendo aqui nada ainda porque eu preciso colocar esteira aqui embaixo ó para cá não coloquei esteira errado vocês viram ali que ela ficou na posição errada né vamos ver aqui de novo ela tem que ficar para cá então puxa esteira para cá certo reparem que esse aqui ele tá como intake ó ele tá como entrada e não é entrada saída tá então perto aqui ele fica para a saída saída e esse aqui começa a puxar para dentro tá então qual que vai ser o que a gente vai escolher aqui para fazer na parte de componentes eu vou começar aqui a fabricar o fio lá a bobina de fio né lá de duas em duas ele começa a fabricar e aqui a gente repete né a parte da saída então um belt aqui não é um belt não desculpa uma um carregador aqui certo e ele conta ela tá vendo ele ficou como intake ó mas na verdade é alto né porque tá tá eu padronizei com esse botão né eu acho que se eu colocar aqui nesse depo aqui ele como é uma montadora ele já fica no output né na saída mas não tem problema e aí esse aqui vai é intake esse aqui né esse aqui é entrada então mesmo esquema aqui ó pimba e aqui eu coloco o armazenador para começar a armazenar esse fio beleza faltou esteirinha aqui virada para cá pimba e aí já começo provavelmente a nada não esse aqui tem que mudar saída esse aqui tem que clicar aqui ó pimba saída esse aqui entrada então a gente tem né a fundição uma saída para cá né e uma entrada aqui no armazenamento tem 1600 ali ó aí ele tem uma saída e uma entrada para montadora que tem uma saída e uma entrada para cá para o armazenamento ela rapidinho já tem 50 já aqui a gente precisa de 100 tá então vamos lá agora no xenoféu e vamos repetir o processo para fazer as peças mecânicas então aqui a gente vai repetir o processo aqui do outro lado né para a gente começar a armazenar esse material então aqui eu vou fazer a mesma coisa vou puxar aqui uma área mais ou menos assim certo que eu acho que deve ser o suficiente e aqui a gente vai repetir no processo então preciso de uma vou segurar o botão direito agora para mudar depois então saída certo e agora a entrada e põe a entrada aqui beleza montadora aqui na verdade vai pôr o painel para cá para ficar mais fácil da gente trabalhar certo saída aqui e segura o botão direito entrada e finaliza com o armazenamento tá aqui ó tudo certo tudo certo e agora aqui acho que já não só precisa configurar aqui qualquer receita que eu quero então configurar o assembler que a montadora né receita que eu quero essas mecânicas ele não começou a puxar ainda porque deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui faltou as inteiras então esteirinha para cá puxando né e aqui a mesma coisa esteirinha para cá puxando e aí já começa a entrar aqui ó as peças então agora eu já automatizei a segunda parte né que são as peças mecânicas e as bobinas de fio perfeito então aqui agora eu já tenho lá 200 e cacetada de fio eu vou pegar um rolinho aqui ó pegar uma bobina aqui 200 fios né vou lá agora nas nas peças vou pegar lá as peças e aí já vou concluir né a a montagem do meu do meu laboratório a mas você poderia ter feito na mão poderia poderia ter feito na mão mas é eu não aconselho eu acho bom você sempre automatizar o máximo possível porque chega um momento que determinadas coisas fica meio complicado de fazer na mão tá mais para frente no jogo tem pesquisas que aumentam a sua velocidade de produção de itens na mão mas em determinados momentos eu vou falar para você ó é talvez aqui seja melhor a gente adiantar essa pesquisa aqui do que é do que fazer a linha de produção para poder fazer a ciência para poder fazer essa pesquisa e isso vai acontecer já já deixa só terminar de fabricar aqui a 100 peças aqui que eu preciso aí já anoiteceu já tô com 186 peças vão pegar todas aqui ó não esqueçam que durante esse processo né é eu reparem que eu tô apertando esse botão alto sorte aqui embaixo aqui ó que é para organizar tá é para organizar o inventário para as coisas que estão separadas se juntar e aumentar a quantidade de equipaço tá também você consegue aumentar o tamanho do seu inventário é com pesquisas tá esse aqui drop item é para jogar o item no chão e esse aqui é para destruir o item né é claro então já peguei aqui vamos lá entregar tá à noite já só que eu acho interessante é talvez a gente vai ter que fazer isso de qualquer maneira mas talvez seria interessante já ter automatizado também a produção aqui dos componentes elétricos eletrônicos que usa ali é a barra de tecno né e o próprio e a própria bobina então são duas coisas que eu já estou fabricando que seria interessante já começar a armazenar também né então poderia puxar por exemplo aqui pela parte de trás aqui aproveitar já o o ensejo aqui né aproveitar essa área aqui ó deixa eu ver se deu certo aqui tem que colocar aqui pelo menos ó para para ter a saída puxar mais uma saída aqui de barra de tecno ó então aqui mais uma saída certo e aqui eu posso pro lugar aqui nenhuma entrada tá é não é aconselhável tá ficar amontoando as coisas assim uma em cima da outra mas é que aqui a gente tá adiantando é as produções só para deixar pronto caso precise então aqui é entrada certo e aí aqui é a mesma coisa vou virar para cá uma saída apesar que eu poderia até puxar direto daqui de dentro mas é besteira aqui é porque eu já estou armazenando aqui ó então vou puxar uma saída para cá de fio certo vamos já colocar esse cara já deixa eu ver vou ter que colar ele aqui de qualquer maneira né é colo ele aqui e aí aqui eu coloco uma entrada aqui ó nessa reta aqui é uma entrada assim e puxa a esteira para cá tá para começar a alimentar ele com as bobinas lá e aqui eu puxo uma esteira para cá para começar a alimentar ele com as barras de tecno e aí eu venho aqui e coloco para produzir tá lá componentes eletrônicos e agora eu preciso fazer a saída dele né mesma coisa mesmo que a gente tá usando até agora tá isso aqui é para deixar disponível as peças básicas tá para não ficar fazendo na mão o tempo inteiro então saída certo entrada esteira e armazenamento e aí eu já começo a armazenar os componentes certo é vamos lá construir agora o que falta né que é o laboratório então já automatizei ali também agora a produção de componentes eletrônico então tudo que eu tenho no momento que é de peça né que eu posso fabricar automatizado eu já tenho automatizado eu posso automatizar a fabricação de esteira de carregador de geradora posso posso mas no momento não vejo essa necessidade não tá no momento tá tá tranquilo já depois a gente vai fazer nosso mercadinho por enquanto tá tá de boa então vamos ver até aqui em cima é na parte de trás né não vir até aqui e aqui eu simplesmente vem aqui ó e entrega todos os itens pimba e termina a construção tá aí desce aqui a tela mostrando para gente que agora ficou disponível é a energia de alta tensão né e o pacote de ciência um tá eu acho que eu caí é cair porque perde o chão aqui embaixo aqui deixa eu colocar aqui um chãozinho aqui para a gente poder trabalhar trabalhar pelo menos né acho que essa altura aqui ó e aí pronto para gente pelo menos poder trabalhar poder pisar ali entregar o que deve ser entregue lá então agora que eu tenho essa área aqui construída e eu tenho o meu laboratório que que liberou liberou a aba de pesquisa que é o G né que é esta aqui que eu eu vou lhes apresentar agora então isso aqui que vocês estão vendo nesse momento aqui são todas as pesquisas que tem atualmente no jogo tá aí você fala assim pô mas só tem pesquisa gente tem mais pesquisa do que muito jogo que tá pronto aí já viu confessar para vocês que quando eu vi isso aqui a primeira vez eu fiquei impressionado tá e são realmente pesquisas relevantes tá não é só é pesquisinha de que a esse aqui melhora esse não não são pesquisas que vão liberando várias coisas novas mesmo no jogo tá inclusive de quando a gente entra no pacote de ciência 3 é esse aqui ó libera a parte de tubulação e aí muda o jogo é entra outro jogo já também junto no negócio porque até esse momento você só trabalha com esteiras né aí aqui libera a parte do encanamento e aí meu aí abre-se o leque do novo jogo tá então para continuar o jogo ele dá a tarefa ali para gente ué eu construí fora da outra não tá na altura ele dá a tarefa ali para gente pesquisar uma bateria pequena ela lá em cima lá lhe dá para gente essa pesquisa aqui vou apertar o G tá e a bateria pequena essa aqui ó vou clicar nela lá ele fala que para construir ela precisa de 30 pacotes de ciência um tá ué é só iniciar a pesquisa a pesquisa que vai rolar Marcelo então vou apertar aqui ó bimba nada aconteceu parou porque porque os pacotes de ciência se eu apertar aqui o meu minha parte de criação eles liberaram aqui ó tá vendo então eu consigo atualmente produzir 30 na mão com os materiais que eu tenho aqui disponíveis para produzir cada pacote de ciência eu preciso de duas entregas eu preciso de uma entrega de peças mecânicas e eu tenho isso já fabricado e pronto para ser utilizado eu tenho é interessante que eu automatize essa entrega é interessante para não precisar ficar fazendo isso aqui ó na mão do personagem demora 10 segundos para fazer na fábrica se eu não me engano demora 30 que eu vou colocar uma fábrica aqui ó colocar a fábrica aí eu tenho que dar energia para ela para eu tirar ela daqui e ali embaixo aqui ó aqui tem energia então eu posso verificar então aqui na fábrica tá na montadora né a gente vem aqui ó e eu coloco o pacote de ciência é dois por minuto ou seja são 30 segundos mesmo né então se em 30 segundos eu produzo um em um minuto eu produzo dois então essa é a velocidade da montadora um tá lembrando que tem a montadora 2 a montadora 3 tá então é ele produz um a cada 30 segundos mas deixa a mão do personagem livre para fazer outras coisas porque se eu colocar para fazer esses 30 pacotes aqui na mão vai demorar demais para entrar então é melhor que o monte já uma linha de produção que aí eu deixo isso aqui produzindo tá eu posso colocar três fábricas né se eu colocar três fábricas e eu vou estar produzindo é seis por minuto né E aí vai estar igual que se eu tivesse produzindo na mão então eu posso fazer isso já tá então vamos lá vamos trabalhar nesse sentido aqui agora tirar esse cara daqui demolição beleza e aí eu vou já fazer essa entrega já direto lá em cima então a gente vai começar o caminho oposto né como todo bom jogo de fábrica aí você começa do final para o começo né para você não se perder aí nos redes de produção então o que que eu vou fazer é como eu falei para vocês em determinados momentos pode ser que seja interessante você adiantar alguma pesquisa na mão esse aqui seria um bom momento porque porque em vez da gente produzir a bateria pequena que o jogo dá ali para gente essa missão talvez seja interessante a gente produzir aqui ó o carregador de segunda linha que ele é um carregador mais largo então ele consegue pegar a esteira do lado da da outra esteira então esse o carregador normal né ele puxa na linha é duas linhas de distância da fábrica e o carregador de segunda linha puxa três de distância da fábrica né e depois tem o carregador de terceira linha tá então nesse caso específico aqui talvez seja interessante a gente começar por esse né inclusive eu aconselho ter esse aqui primeiro antes da bateria porque o gerador é que queima biomassa ele é muito forte para o início do jogo ele produz 800 800 quilowatts né de de potência ele produz então talvez seja mais interessante fazer isso aqui na mão a gente vai precisar dos pacotes não tem jeito tá como eu já tenho bastante coisa fabricada a gente pode deixar esses pacotes de ciência fabricando na mão então vou segurar aqui o botão esquerdo e apertar aqui tá vendo aí ele vai começar a fabricação ali de 10 em 10 quanto isso deixa eu pegar mas fundação ali para começar a montar essa essa linha de produção aqui do dos pacotes de ciência já tô retornando aqui ó ainda tá em 24 pacotes subir até lá e a gente vai iniciar o processo até terminar esses 30 e aí eu já faço a pesquisa porque que eu tô fazendo porque que eu tô fazendo essa pesquisa aqui primeiro porque com o carregador de segunda linha fica muito mais simples fazer uma produção que necessita de dois materiais tá então vou puxar aqui agora os blocos aqui de construção vou puxar aqui por por trás então essa plataforma minha aqui bonita certo vou puxar mais um pouquinho deixa eu ver não chamar um pouquinho aqui ó e aqui tá bom por enquanto então o que que a gente vai precisar que ele vai fazer pelo menos uma entrega tá como eu falei no episódio passado os carregadores são muito fortes atualmente no jogo então um só é mais do que o suficiente tá é mais que o suficiente para fazer as entregas então vai ter que ter um carregador com uma entrada certo e um carregador com uma saída uma entrada certo eu vou produzir aqui na verdade é eu vou armazenar aqui né então vou fazer um armazenador aqui não aí tá vendo já me atrapalhou porque eu não tenho armazenadores e eu tô fazendo pacotes de ciência tá então já me atrapalhou aqui então vou cancelar o pacote ciência fazer um armazenador e depois eu continuo fazendo pacotes de ciência tá então vou colocar um armazenador aqui aqui no meio né que vai ser o meu banco de pacotes de ciência então faltou aqui só a esteirinha virada para cá assim aí beleza então a partir daqui agora então eu vou ter aqui uma entrada né aqui vai ter a entrada que vai carregar e a partir daqui eu começo a fazer a minha produção para o lado que eu quiser né como eu vou fazer provavelmente meus laboratórios um do lado do outro aqui pelo menos inicialmente aqui então o ideal é que eu puxa minha linha de produção para aquele lado lá né então se eu vou puxar a minha linha de produção para aquele lado é como são três de tamanho a fábrica deixa eu ver aqui a montadora eu vou deixar ela virada para lá mesmo e vou bom de qualquer forma eu preciso deixar dois espaços assim ó então acho que eu vou colocar para o lado de cá e aí o laboratório fica aqui né e eu coloco a fábrica para o lado de cá a montadora vira para lá e aí essa distância aqui tem que ser mais um assim ó né porque tem que ser mais um Marcelo porque esse cara aqui ele vai ficar virado para cá entregando o material então esse aqui é saída entregando material para cá e aqui eu vou ter uma esteira que vai puxar colocar as demais montadoras ó vai vir para cá entregar tudo aqui ó certo então para iniciar esse processo eu tenho já algum tenho aqui ó o queimador já aqui vamos colocar ele aqui no chão pelo menos por enquanto e aí ele já vai começar a produzir a eletricidade necessária lá fiz a entrega tá gastando só oito quilowatts no momento é isso mesmo é isso mesmo e aqui o que que é aqui é pacote de ciência um limba e aí ele tá pedindo ali o material ok só aguardar então agora que ela já tá montada vamos colocar as outras duas uma duas dessa maneira que eu vou ter o mesmo rei de produção se eu tivesse produzido na mão né e aqui eu puxo o modo tablet aqui com ver aperto e para mudar contra o botão direito para copiar continua segura contra o botão esquerdo botão esquerdo pronto simples assim copiar as receitas e aqui eu saio colocando as saídas estão mais uma saída para você saída e saída tá então aqui já tá montado a saída dos pacotes de ciência Beleza então agora eu tenho que montar o que as entradas né e as entradas elas vão vir por esse lado aqui ó então aqui eu vou ter que ter pelo menos uma esteira aqui certo e aqui eu vou ter que ter pelo menos uma esteira opa aqui até aqui os pacotes de ciência já tô terminando eu tenho quantos na mão 24 mais quatro vai dar 28 ainda vai faltar um pouco né faltou placa deixa eu pegar mais placa ali vamos dar um pulão aqui da pulão da sorte tá para lá achando ferro vamos lá pegar as plaquinhas pegar as placas aqui tem 126 vem para mão do pai e aí eu tenho que produzir mais quantos pacotes são 28 29 e 30 aí isso aqui vai dar certinho e aí minha mão fica livre de novo porque eu ainda preciso fabricar mais algumas coisas provavelmente ó já vai terminar a última pesquisa né reparem que ali na parte ali embaixo do sol ali ó embaixo dos ciclos ali apareceu dois painéis solares um verde um vermelho que que isso aqui significa significa que a gente está no momento recebendo energia solar então se tivesse painéis solares eu estaria produzindo energia com painéis solares tá isso aqui significa isso então quando der 19 horas da noite né quando ela anoitecer esse painel aqui vai ficar vermelho e aí ele vai mostrar qual que vai ser a hora que vai amanhecer o suficiente para começar a produzir energia com painéis solares tá então essa parte aqui de baixo significa isso tá é a produção de energia de painéis solares o tempo que falta tá então já tem os 30 pacotes vamos só entregar pimba e aí terminou a pesquisa do carregador de segunda linha então subir aqui tá então o que que eu tenho que fazer agora aqui já entrega já tá feita que que eu tenho que fazer aqui agora eu preciso produzir quem eu preciso produzir três desse aqui pelo menos ó um dois três tá carregadores de segunda linha e preciso produzir pelo menos mais três de do normal né do carregador do carregador normal então um dois três e ele já começou a fabricação ali então aqui você tem duas opções que nem ó por exemplo eu tô agora da duas opções na barra aqui embaixo aqui né eu tô aqui no momento ó com três barras aqui embaixo aqui tá reparem que uma das minhas opções aqui ainda é a fornalha simples tá então vou só trocar ela aqui para o carregador de segunda linha tá então beleza aí tá cheio aqui tem mais alguma coisa que eu posso tirar daqui se eu começar a movimentar muita coisa aqui toda hora eu vou ter que ficar abrindo e saindo abrindo isso aí então você pode usar barra tab né o tab aqui e ele vai te dar mais uma barra que só apertar o tab de novo você tem a terceira e se eu apertar de novo você volta de novo para a primeira tá isso é configurável tá aqui na no settings aqui do jogo aqui ó tem aqui ó quantidade de barras de atalho então você pode por até 10 barras de atalho tá só depende de você aí da da maneira que você quer fazer mas por enquanto eu vou deixar com três mesmo deixar no padrão para que eu só tô usando uma né então eu posso simplesmente colocar aqui e deixar uma só mas o mínimo o mínimo seria duas né porque não faz sentido ser deixar uma só ali então põe aqui aplica e agora eu só tenho duas aí então quando eu vou para a segunda barra quando apertar de novo eu já volto para a primeira né isso otimiza o seu tempo então vamos lá esse cara aqui ele vai entrar material não sei qual ainda vou definir né então esse aqui também vai entrar e esse aqui na verdade era aqui né mas tudo bem e agora o simples né esse aqui entra material entrada de material entrada de material e entrada de material simples assim então aqui nós temos seis entradas de material né que vão ser o que vão ser ali as peças mecânicas né e e as barras de tecno e agora que que eu preciso fazer eu só preciso trazer o material de lá de baixo para cá para cima e como é que nós vamos fazer isso vamos descer lá tá o que que eu preciso eu preciso de tecno né eu consigo tirar tecno daqui direto consigo aqui ó tá disponível tem uma porta disponível aqui para eu tirar até então é ela que a gente vai utilizar então vou fabricar mais um na mão aqui ó mais um carregador por isso que é interessante você ter seu mercadinho tá para você não ficar toda hora tendo que fabricar as coisas na mão você só vai lá e pega então uma saída aqui ó output saída tá eu tenho que dar eletricidade para esse cara então eu tenho que colocar pelo menos o bloquinho aqui embaixo olha lá pelo menos o bloquinho aqui embaixo e eu tenho que levar agora isso até lá em cima tá então eu tenho que sair pelo menos com uma esteira daqui aqui para o lado de lá e a partir de agora a gente já pode começar a utilizar a rampa que que eu posso trocar aqui pela rampa aqui no momento no momento eu posso trocar esse cara aqui ó para não ficar me matando muito então vou colocar a rampa aqui a rampa ela ocupa o espaço de duas esteiras tá tanto é que eu vou colocar aqui para fazer a rampa a receita dela usa duas esteiras tá e uma peça mecânica tá então vou colocar a esteira aqui ó e aqui a gente começa a nossa subida dois três olha lá as peças já estão subindo tá você pode ir subindo e construindo tá as esteiras elas não empurram o personagem tá então se eu ficar aqui ó e mudar para o modo livre de construção eu posso simplesmente construindo aqui ó aqui ó sem precisar ficar virando câmera nem nada tá porque eu tô usando o modo livre ó o modo livre permite que eu faça aí se eu usar o modo de anexo né o modo anexado tá vendo ele não permite ó ele não deixa então eu tenho que chegar até aqui a ponta aqui e mesmo assim ó é muito difícil tá para eu construir nesse modo anexo de maneira mais fácil eu posso descer ali mas não não precisa eu vou mudar para o modo livre aqui eu seguro o botão e arrasta até onde eu quero que vai ser mais ou menos até aqui eu acho ó deixa eu ver não não é não mais duas acho que é aqui né vou mudar para esteira normal agora virar ela para cá e arrastar para cá é isso mesmo olha lá já faz o giro aqui entra para cá e a gente pode entrar com ela aqui ó só que aqui tem um detalhe né é vai passar direto material porque eu tenho que tirar essa aqui ó tirar as outras aqui e o material ele tem que entrar virado para cá então vira esteira para cá tá então que acontece é para você fazer as curvas você sempre tem que finalizar a curva um bloco antes e depois a para o lado que você vai fazer a curva você vira esteira que foi o caso que eu fiz aqui ó tá então eu só vou espetar aqui ó e ele já vai começar a puxar as barras para produção ela começou a encher as barras ali então nossa primeira entrada automatizada de material aqui já começou e agora eu tenho que trazer né o material o xeno ferro é as placas de xeno ferro não as peças mecânicas né para cá para essa outra esteira aqui ó tá vamos tirar aqui as esteiras excedentes no caso são essas daqui ó utilizar o modo de demolição então eu quero começar daqui vou até aqui né não quero altura e vou até clico de novo aqui no mesmo lugar já tira as três de uma vez beleza vamos lá embaixo agora puxar esteira até aqui Bora bom agora que é o seguinte o nosso laboratório tá lá falar onde tá nosso laboratório né as partes as peças mecânicas estão aqui né então que eu tenho que fazer eu tenho que a gente montar um sistema de esteiras que leve o material até em cima eu vou ter esteira o suficiente aqui na mão provavelmente não mas eu tenho esteira fabricado separado que eu já fabriquei é antes da gravação aqui então vou puxar aqui já um carregador vamos tirar já um carregador aqui ó rapidinho ele é produzido já vou espetar ele aqui ó tira do modo de construção livre não ficar ruim tá põe no modo anexo aqui que é mais fácil e aqui saída beleza então a partir daqui agora uma esteirinha para começar o processo aqui virada para lá ó uma esteirinha para iniciar o processo e a gente vai ter que subir isso aqui não tem jeito né então uma rampinha aqui ó vou mudar para o modo anexo que é mais fácil que ele já está aqui na gruda ali ó e essa rampinha ela vai até onde não sei vou colocar ela até aqui a princípio a gente pode medir a altura tá eu devia ter visto a altura que eu tava lá lá de cima e aí eu teria uma noção melhor de qual que é a altura que eu tenho que deixar a minha rampa vou até lá para gente ver que a altura que é aqui ó a altura é 147 ó e o eixo é o eixo 71 tá então ali pelas coordenadas ali em cima ali ó o papel que eu apertei o botão errado aqui pelas coordenadas aqui em cima aqui ó eu sei que a minha coordenada é 71 então se eu conseguir levar a minha esteira até o 71 lá com 147 de altura eu sei que eu vou bater exatamente aqui mas que que eu posso fazer também eu posso construir as esteiras ao contrário aqui ó né que também é possível ela já tá virada para o lado certo né eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui ó eu puxo daqui para cá tá e daqui para cá lá e aí eu puxo as esteiras para o lado de lá e eu posso simplesmente subir aqui e continuar a construção muda aqui para o modo livre tá as esteiras não empurram o personagem e aqui eu saio puxando para lá opa fiz besteira tá de qualquer maneira ia ter que fazer fazer isso aqui eu esqueci de soltar o botão antes de andar e eu sei que a altura é o 147 então eu vou até lá a esteira agora deixa eu pegar mais esteiras ali no meu no meu armazenzinho ali separado Cadê onde aqui era aqui eu tenho mais 100 esteiras aqui ó separadinho aqui acho que é o suficiente que é o suficiente vamos lá vamos voltar tá então eu sei que a altura é o 171 eu não posso passar da altura aqui ó os robôzinho já fizeram um buraco aqui ó os drones já fizeram um buraco então vamos subir aqui subir aqui tá o shift corre né eu não comentei mas o shift corre e agora a gente vai continuar eu não tenho mais nenhuma rampa não tem problema vamos fazer mais 10 rampas aqui tranquilão esteira já tem na mão aqui ó rampa produz muito rápido então 147 né então 147 145 aqui ó 147 mais dois de altura com dois aqui 146 14 acho que é isso né 147 acho que é isso aqui que aí quando eu subir aqui ó vai ficar 147 é isso mesmo então esteira puxa para lá solta tá vendo a gente é 71 né era até o 71 se eu não me engano mas 71 era o bloco do lado que eu puxei para fora da esteira então 70 a distância 46 ó puxa mais um pouco lá tá chegando então aqui eu tô no bloco que 60 então é mais 11 ele não ele tá contando tá vendo lá aqui ó olha lá a distância só a partir daqui ó 12 tá vendo tá contando então era mais é 60 é então é mais 10 né é 60 aí mais 10 vai dar 70 que eu puxei um para o lado Oxi o que que eu fiz aqui mano tira isso aqui então se a conta tiver certa é deu 70 aqui né então esse aqui eu tenho que tirar botar putz aí chega lá tá errado quer ver eu não lembro qual que era conta o número certo então vamos lá esse aqui vai estar virado para lá vamos ver se é isso mesmo pimba lá encaixou perfeito aí ó e automatizamos o nosso pacote de ciência agora é só esperar o material chegar até lá que aí as fábricas vão começar a produção tá vendo só usando as coordenadas ali vocês viram como foi muito mais mais fácil utilizar as coordenadas ali em cima do que ficar medindo um depois o outro não você tá no lugar olha eu quero chegar nessas coordenadas aqui então bato olho aqui em cima é o 70 então era só subir a rampa até a altura 147 né e depois esticar a esteira até o 70 né quando eu vim aqui eu falei 71 porque era aqui ó mas aí eu puxei um bloco para fora por isso que na hora eu fiz o ajuste lá tá porque eu puxei um bloco lá de fora então aqui o material vai começar a chegar para iniciar a automação do nosso pacote de ciências e aí sim agora eu vou para pesquisa que o jogo tá pedindo que a bateria pequena pimba ela já deixou ela aqui no esquema assim que os pacotes de ciência começar a ser produzido ele já vai e se entregue automaticamente no laboratório subir aqui na fábrica aqui ela começou a entregar e agora os pacotes de ciência começa a ser produzida lá tá 30 por segundo em cada um esse aqui já vai começar a entrar provavelmente também daqui ele vai encher o buffer aqui primeiro né e eu não sei qual que quanto que é o buffer em 30 ele enche três vezes vai então é igual o da Dyson o Dyson também em três vezes o que precisa é isso mesmo então ele vai encher 30 aqui encher 30 aqui e 30 aqui se der tempo né mas eu acho que não dá tempo de encher o terceiro não acho que ele vai produzir ali o primeiro já vai começar a carregar de novo lá mais 30 mais 10 esse aqui vai produzindo e ele vai passar para o próximo ele consegue sim produzir os eu acho né peraí é 20 20 por minuto então tá gastando 60 por minuto das peças mecânicas então dá porque a esteira carrega 120 160 a esteira a carrega tá então tá de boa só que a gente não tem uma produção de 160 por minuto né a gente não tem uma produção nem de 60 por minuto que é o que usa mas o mais importante é que o caminho da automação já tá feito tá então é só a gente alimentar agora o material lá os pacotes ciência começaram a entrar e aqui vocês percebam que já começa a subir ali ó a quantidade de pacote ciência que a gente se entregue então a nossa pesquisa já está de fato automatizada beleza espero que vocês tenham curtido se vocês estão gostando deixa o like aí tá no próximo episódio provavelmente nós vamos mexer com a parte elétrica né com a energia de alta tensão do jogo mas o mais importante é que a pesquisa já está automatizada então com isso aqui pelo menos por enquanto a gente não precisa se preocupar mais a gente só tem que fornecer o mínimo possível para isso aqui não parar né que aumentar pelo menos menos para 60 por minuto a produção de de peças mecânicas né e aqui já parou por quê porque eu não tenho deve ter acabado a energia ali na verdade pode ser que tenha acabado a energia porque eu acho que eu tinha o suficiente sim acabou a energia colocar mais energia aqui tá vendo já tá consumindo metade aqui do que esse gerador produz tá então esse gerador aqui ele já tá ficando já meio capenga para continuar a nossa produção então no próximo episódio a gente vai trabalhar com a parte elétrica do jogo beleza espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio com a energia de alta tensão pacotes de ciência automatizados a gente se vê lá valeu falou o que é que a gente já está ficando é divertido a gente sabe a gente se vê por aqui por •